Está iniciando agora na operação de caixa, quer descobrir o segredo para nunca faltar dinheiro trocado na tua gaveta? É claro! Quer saber o segredo para sempre ter dinheiro trocado na gaveta? Então assiste essa aula até o final que eu garanto que vai te ajudar e muito. Mas antes não esquece, se inscreve nesse canal, nesse nome vermelho aqui embaixo, deixa aquele like que isso ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho, fechou? Vamos lá! A dica é rápida, pelo tempo do vídeo você está vendo que é rápida. Então fica até o final que com certeza vai te ajudar, tá bom? Vamos lá! O que é que você pode fazer para sempre ter dinheiro trocado no teu caixa? Não sei! A dica é simples. Vamos supor que o cliente comprou uma certa mercadoria que deu R$8,50 e ele te entregou R$10,00. Quanto é que você tem que te dar de troco? R$1,50, não é isso? R$10 menos R$8,50, R$1,50. No lugar de você desperdiçar duas moedas ou três moedas, você vai perguntar se o cliente tem uma moeda de R$0,50. Porque R$1,50 mais R$0,50 forma o que? R$2,00. Beleza! Tá sabendo, né? No lugar de você desperdiçar duas ou três moedas, você vai pegar mais uma moeda e vai entregar uma cédula de R$2,00 ao cliente. Simples assim! Você vai repetir esse procedimento o máximo que você puder durante toda a sua jornada de trabalho. Você fazendo isso, sempre vai ter moedas, sempre vai ter dinheiro trocado no teu caixa. É simples, com certeza, se você fizer esse procedimento, não vai faltar dinheiro no teu caixa. Essa é a dica, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece, se inscreve nesse canal, deixa aquele like e não esquece também de conhecer o nosso site. Poxa, tá sem internet. Vai lá conhecer e se você quiser fazer o nosso curso, você vai ganhar vários bônus que vai te ajudar a conquistar a tua vaga no mercado. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.